Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse quadro aqui do Matemática pra Passar que se chama Quiz MPP. É isso mesmo. O que é o quiz? É uma questãozinha pra ver se você acerta e, consequentemente, evoluir nos seus estudos. Toda segunda tem uma questão e na terça, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horado tem a solução, 13 e 15. Toda quarta tem uma questão, quinta solução, mesma coisa. Então bora lá, sem mais delongas aí, pra gente quebrar tudo. Olha só, fazer questão, você olha pra questão muitas das vezes e não sabe nem por onde começar, não é verdade? Mas aqui no método MPP, você já começa, já sabendo por onde começar. Por quê? Porque aqui, galera, nós usamos a primeira técnica do método, que nós chamamos de método dos 50, porque você aprende nela a interpretar. Consequentemente, se você já interpretou, você tem no mínimo 50% da questão aí em mãos. Então vamos lá. É sublinhar pra interpretar. Então vem comigo. O tanque de combustível da viatura tem capacidade para 64 litros. Sublinhei. Tá? Se o marcador de combustível estiver marcando 3 quartos, quantos litros de combustível haverá no tanque? Ele quer saber quanto vai ter no tanque, né? Então é só, vem comigo. Probleminha de quê? Fração. Problema de fração. Olha o método dos 50. Cara, o método MPP, nós temos a tríade do método MPP, que são as três técnicas que regem o método. Primeiro, o método dos 50, pra interpretar. Você acabou de ver, já aprendi a interpretar, sabendo que é fração. Segunda técnica, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Tá bom? É onde você aprende a estudar da maneira correta e saber qual macete utilizar. Tá bom? E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% na teoria, 80% no exercício pra gente detonar. Eu preciso falar isso pra você. Por quê? Porque você tá por aí, muitas das vezes, estudando por métodos arcaicos que não são focados na interpretação. O nosso é totalmente focado na interpretação e resolução. Pra você ter ideia, tem curso nosso que nós resolvemos mais de 3 mil questões em vídeo com vocês. Então vem cá, ó. Vamos lá. Ó, separa. Uma vez que eu sublinho, eu vou separar. Qual é o total? 64 litros, né? E aí, o marcador, né? Lá no marcador, tá? 3 quartos. Ele quer saber quantos litros haverá no tanque. Ou seja, eu vou ter que achar 3 quartos de 64. Aí entra a técnica R. Lembra disso. Qual é o macete? Toda vez que aparecer DAD e DO, você multiplica. Tá? Apareceu DAD e DO, você multiplica. Multiplica. Então repete em casa comigo. DAD e DO, multiplicou. Repete. DAD e DO, multiplicou. Você vai multiplicar. É isso mesmo. Então você vai fazer aqui comigo, ó. Vem comigo. Opa, deixa eu tirar. Você vai fazer aqui comigo, ó. 3 quartos vezes 64. Por quê? Apareceu D, a gente multiplica. Beleza? Então, ó. 64, ó. Ó, ó, ó. Vou dividir 64 por 4. Porque pode, né? Então aqui vai ficar 1. Aí 24 vai dar 6. Ou seja, a minha conta é 3 vezes 16. Quanto dá 3 vezes 16, família? Dá 48, né? Então tá aí. 48 é a minha resposta. Marco o V da vitória. Na letra C. Se tu curtiu, cara. Já segue a gente aí. Inscreva-se aqui no canal. Ative as notificações. Se tu tiver no Instagram, cara. Segue a gente pra mais conteúdos como esse. Porque o MPP não para de jeito nenhum. E aqui é de verdade. Porque matemática é pra passar. E eu falo mais, hein. Se você vai fazer o concurso da Brigada, velho. Esse é o link do nosso curso. Que tá aqui na descrição. Clica nele e vem estudar com a gente. Tamo junto. Foi um prazer. Esse foi o nosso Quiz da MPP. Uma questão pra você resolver. E mandar muito bem no dia da prova. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau.